Qual será o melhor local em Fortaleza para observar o pouso dos aviões? Vou dar uma dica. Esse local aqui é a Lagoa da Parangaba. Aqui, além de visualizar o avião bem baixinho, passando aqui em cima da nossa cabeça e numa velocidade bem baixa, a gente ainda pode ouvir o canto dos pássaros, ouvir e observar, além de ver o pessoal pescando alguma coisa na lagoa. O próximo voo que vai chegar agora é um voo da Gol proveniente de Salvador e daqui a pouco eu vou filmar ele. Aguarda aí um pouquinho. Já parou aí? Pegou uns peixinhos miúdos aí. É, agora é porque o negócio está fraco. Olha aí, mostra os peixes aí. Os carazinha aí, quantos aí? Seis? Tem cinco. Cinco. Está aqui dentro que hora? Ah, cheguei quase no instante. Chegou quase nesse instante. Chegou quase no instante. Bom, e aquele avião da Gol que eu falei já está chegando ali, o lado esquerdo desse prédio, já dá para a gente ver a luz dele acesa ali. Ele vai passar aqui bem por cima de onde eu estou. E aí? E aí? Se inscreva no canal. E esse que a gente viu acabar de passar aí foi o gol 18-30 que veio de Salvador com destino a Fortaleza. E é bom, viu? E é bom. 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 E assim, não se tem notícia de nenhum jacaré aqui que atacou um ser humano. E é bom. 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 E é bom.